Na verdade, se tu for pensar no profissional, muitas vezes pode ser um excesso de treinamento, um excesso de jogos, ainda mais no calendário brasileiro, que é um calendário tão acelerado, tem jogo atrás de jogo, não é a minha propriedade, eu não vivo isso. Até porque o clube, se o atleta seguir mais rigorosamente, se ele não sair, se ele se cuidar, se ele se alimentar direitinho, se ele dormir cedo, a tendência de recuperar um jogo é muito grande. Só que nem sempre, o cara tem vida, o cara tem muita grana, o cara quer expor isso, o cara quer viver aquela condição financeira dele, muitas vezes como é gente muito humilde, que do nada está com grana, ele quer se expor a isso. Aqui, geralmente, é seguido um protocolo, o cara se alimenta bem, o cara dorme bem, até porque o cara trabalha, então ele está aqui meio focado para voltar. Então, isso ele acaba respeitando um pouco mais, é diferente do clube. Muitas vezes o clube tem culpa por ser um excesso de calendário, mas muitas vezes o atleta também tem. É uma parcela dividida entre os dois. E aqui, na verdade, eu tenho casos de atletas amadores que eles têm uns conceitos meio focados. Por exemplo, eu tenho uma menina da natação que a gente vem tratando, ela tratou num clube, saiu do clube e foi para outro porque não estava dando muito certo. Eu tenho focado muito assim, só que às vezes cai muito no nosso colo, porque nos dá um papel de psicólogo que a gente não é, e a gente tenta orientar coisas. E não adianta, o fisioterapeuta é o profissional que mais está perto do paciente ou do atleta. A gente está no dia a dia com ele, então a gente sente a frustração, a gente sente a limitação, a gente tenta conversar, mas a gente tem limitação disso. Eu sou um profissional que, se eu pudesse, eu estudaria psicologia para poder ajudar mais. Mas o mais fácil é indicar. Só que indicar psicólogo não é fácil. Não por causa do profissional e sim pela aceitação. Se vê muito agressivo ainda essa história de um psicólogo, como assim? Eu sou louco. E na verdade não é por aí. Poderia ter uma ajuda muito maior e aí sim ter todo o amparo necessário para poder continuar. Eu acabo indicando nutricionista, eu acabo indicando educador físico, tudo que precisa médico, tudo que precisa suprir esse atleta, a gente tenta fazer. Eu não tenho todo mundo aqui dentro, mas se eu tivesse todos os profissionais aqui, eu tenho certeza que eu poderia ajudar muito mais.